O pessoal passando para comentar essa introdução da música Palo Seco do Belchior, bem simples O arranjo que eu fiz, ele está numa postila de músicas pop rock volume 2, eu chamei, que eu uso nas aulas aqui Dá para vender, tem o link aí debaixo, tela impressa ou digital, né? E a tablatura com a partitura eu coloquei no final para ajudar Mas só comentando o arranjo, o arranjo porque a gravação está no teclado E o teclado não faz essa harmonia que eu fiz aqui Eu fui descendo, né? Descendo com os acordes A gravação no teclado, ele só toca a melodia E a melodia, ela é bem óbvia no movimento do som Ela vai descendo, né? Ela sai aqui do Si Mas isso em cima do acorde de Sol Por isso que eu fiz o acorde de Sol aqui Si, Lá, Sol, Ré, fechando Ré, Sol, passo e tenido em cima do acorde de Ré Para resolver no tom de Sol Eu fiz o arranjo assim, eu botei o acorde de Sol aqui na casa Na casa 7 e 8, né? O desenho do Ré Ele sai desse Sol, vai pegar a nota Lá A segunda na casa 10 Lá, Si Lá de novo, né? Podia ser assim, mas eu fui descendo para chegar aqui no acorde padrão Aqui é o acorde de Ré, no fim, né? Casa 5 e casa 7 Acorda 1 e 2 Lá e Fá sustenido São duas notas que compõem o acorde de Si menor 7 Que é o acorde da base Ele começa no Sol Vai para o acorde de terceiro grau Si menor 7 Aqui Depois vem o Dó Acorde do quarto grau Aí eu botei esse Dó aqui Que é Sol e Mi Mas estão dentro do acorde de Dó maior, então Dó E aí vai fechar Fá sustenido Sol E Fá sustenido para fechar o acorde de Ré Na corda 2, ele faz exatamente a escala de Sol Pedaço dela, né? Ré, Mi, Fá sustenido, Sol e Lá Lembrando que a escala de Sol maior é Sol Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido Sol Tem um sustenido no Fá Na escala de Sol, né? E aqui a melodia é bem simples Vai descendo pela escala Até chegar no acorde de preparação Acorde de quinto grau, Ré Vai chegar na tonalidade Sol maior Beleza? Espero ter ajudado Qualquer dúvida é só pedir E aí E aí E aí E aí E aí